Os bons homens e mulheres aprendem com seus erros. Já os teimosos e despreparados preferem insistir eternamente neles naquilo que não deu certo, e assim não superam e não saem do lugar. Infelizmente, esse parece ser o caso do governador eleito de São Paulo, o carioca da gema Tarcísio de Freitas, agora na composição do governo, repetindo os erros do governo Bolsonaro e que foram responsáveis diretos pelo fracasso total desse governo, o primeiro a não conseguir se reeleger na história da República Moderna. Pois bem, o Bolsonaro insistiu em destruir ministérios, acoplar um monte de ministérios, principalmente na área de economia e da área de justiça e segurança, para agradar o Paulo Guedes e agradar o Sérgio Moro. O resultado disso, todo o Brasil viu um crescimento quatro vezes menor que a média mundial, que gerou desemprego, gerou aumento da desigualdade, miséria, fome por todo canto, e do outro lado, insegurança, como a terra de ninguém, onde as pessoas saem armadas por aí, querendo definir as coisas, fazer justiça com as próprias mãos. Um desastre total. Pois bem, vem o senhor Tarcísio e propõe essa barbaridade aqui em cima de criar supersecretarias aqui no estado de São Paulo, uma estratégia que já não deu certo com o Bolsonaro. Ainda mais no caso dele, que ainda tenta misturar áreas totalmente díspares, como meio ambiente, infraestrutura, logística e transporte. Por que eu digo isso? Porque para crescer, para um país crescer, um estado crescer, você precisa ouvir as várias vozes. Não é uma coisa que atrapalha, como muita gente desse desenvolventismo barato, que afundou o Brasil, fala não, é importante ouvir todos os lados, até para não cair no buraco, no abismo que o Bolsonaro fez, isolando o Brasil do mundo, razão do qual a nossa economia foi para o buraco. Pois bem, essa atitude indo na contramão do mundo do Tarcísio, provavelmente para querer acelerar a obra a qualquer custo, ao custo de sacrifício do nosso meio ambiente, das nossas águas, do nosso ar, das nossas serras, vai cobrar um preço caro, porque o mundo não vai querer investir no estado de São Paulo, que tende a se tornar gradualmente um párea. Ou seja, tudo aquilo que os paulistas levaram décadas para construir, o Tarcísio, se continuar nessa pegada, vai conseguir destruir em apenas quatro anos, transformando São Paulo num puxadinho do Rio de Janeiro, como o Bolsonaro tentou fazer aí com o nosso Brasil, transformando o Brasil naquela realidade das favelas cariocas, onde o fanatismo religioso e as milícias imperam. Não podemos deixar isso acontecer. Você, paulista, reaja. Compartilhe esse vídeo. Vamos combater esse mal no nosso estado.